Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Treta pesada entre Luana Piovani e Neymar agita a web. Um atrito entre a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 30 de maio. Toda a confusão começou quando Luana postou um vídeo criticando a posição do atleta em relação à privatização das praias no Brasil, afirmando que Neymar apoia o projeto que será apreciado pelo Congresso Nacional. Além disso, a atriz disse que o jogador é um péssimo exemplo em várias áreas da vida, enfatizando que Neymar não serve de modelo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro. Luana ainda destacou que o atleta não está mais no auge da carreira, desferindo diversos comentários depreciativos sobre sua influência como ídolo. Após tomar conhecimento das pesadas críticas, Neymar respondeu com igual acidez. Ele fez uso das suas redes sociais e também publicou um vídeo para desferir duras palavras contra a atriz. Neymar iniciou sua resposta chamando Luana de louca e insinuando que ela estava tentando aparecer às suas custas. O jogador sugeriu que a atriz estava tentando lacrar na internet e a criticou enfaticamente, dizendo que ela deveria ter vergonha de suas ações. Os vídeos, de tudo o que foi falado por Neymar e Luana, serão exibidos ao final da matéria. O Aquitem Notícia entende que a crítica que Luana direcionou ao jogador Neymar, relacionado ao projeto das praias, é uma questão importante de ser abordada, pois impacta toda a sociedade brasileira, mostrando que ela se preocupa com possíveis impactos ambientais advindos da possível aprovação do projeto. Entretanto, a atriz perde a razão quando começa a criticar o jogador por suas condutas na vida privada, tema este, que não agrega em nada na discussão ambiental. Em relação a Neymar, o atleta tem o total direito de se defender, no entanto, em determinados momentos, acabou passando do ponto. Quanto à questão ambiental, o jogador poderia estudar mais sobre o projeto, antes de se guiar apenas por interesses financeiros. Afinal de contas, estamos vivenciando, não só no Brasil, como no mundo, diversas tragédias climáticas cada vez mais impactantes. Tudo isso devido à irresponsabilidade da humanidade quanto ao trato do meio ambiente. Agora vejam os vídeos dos personagens envolvidos na treta e tirem as suas próprias conclusões. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Enfim, em paralelo a isso, eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 a gente já chegou nesse lugar. A gente tem que votar, a gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil? É a mesma coisa, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse gnóbil, desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, claro que fez. Senão ele não era quem ele é hoje. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto pra que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter, né, gente? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então faz um favor pra todos nós brasileiros. Eu já fiz. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória. Olha, pensa, você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo, que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado, dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo, mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido. Não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é o cu da cobra. Ah, é? Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein. É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? Tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó, tem que enfiar um sapato na tua boca, porque é só falar merda. Outra coisa, quer falar do meu caráter? Tu nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... No meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei os seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, né, das minhas crias. E você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta pra ela se eu sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem, menina? Ah, vai pro caralho. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Ainda que você pôr a conta pra ela se eu fazer. Tô a conta pra ela se eu for. É isso aí. Não tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Não tem mais de 50 anos, quer... Tô a conta pra ela se eu at累 a 30 anos. O que é isso?